Salve meu povo, muito bem-vindos a mais um FootDraft. Olha só quem apareceu aqui, o Pelé98. Vocês estão ligados que o Pelé99 tá aparecendo direto, mas não tem como eu não escolher ele, tá? Vamos começar então com o Pelézinho98, que é brabo também. Cara, eu tava olhando aí os mutantes que saíram semana passada e eu quero muito testar o Henry98. O Henry, tinha Henry, ganhou uma cartinha de ponta direita, se não me engano, 98. O problema é o seguinte, no momento que eu escolhi a tática, não tinha nenhuma ponta, não tinha tática de pontas. Então, vamos ver se a gente tem a sorte. Olha o Eusébio aqui, vou pegar o Eusébio ou o Puskas? Eu vou de Eusébio, eu tenho sofrido na mão do Eusébio, então vamos trazer ele pro meu lado. E é isso, rapaziada. Quanto mais mutante diferente, então melhor. Mas eu queria muito testar o Henry Henry. E é o seguinte, hein, Van Basten. Van Bastenzinho, 5 de perna ruim. Ele tem 95 de overall, é um pouco lento, na minha opinião. Ainda mais no momento atual do FIFA, que a gente tem cartas super apelonas e rápidas. Mas é um cara diferente, né, chute colocado. Então a gente tem que tentar bater colocado com ele quando tiver a oportunidade lá na frente. Mais um meio campo central. É o dia dos icons, né? Que isso, mano? Olha isso, 5 escolhas, 4 icons. Será que vai vir mais um icon agora? Mais um iconzinho, Doni? Eita, Lohris! Ah, o Martial. Calma, calma, calma. Martial é brabo, 97. Mas, velho, a parada é a seguinte. Nossa, mano. É difícil não escolher esse Martial. Mas eu já testei o Martial. 97, ele fez história aqui no canal. Ele levou o time até a final com o Pelé 99. Se você não assistiu, vá assistir o draft que saiu ontem. Mas o Lohris é diferentasso. Eu vou dar uma chance pro Lohris hoje, tá? Eu vou dar uma chance pro Lohris. Dói no coração não pegar aquele Martial. Mas o Lohris jogando de meio campo central vai ser o nosso jogador ali da Meuka. E aqui na zaga a gente se deu mal, né? Ok, é um draft com potencial, hein, rapaziada? AQzinho, tem o Marquinhos também, mas o AQ tá melhor nessa cartinha. Poderia vir aqui, mano, um lateral tipo o Zahá. Tá, o Molina também é bom. Aqui o Zahá tem uma cartinha mutante na direita que é diferenciada demais. E lateral esquerdo temos mais um Aicom. Uh, o Riquelme. Também complicado, né? Mano, como eu tô pegando tudo que tem Aicom que aparece, tô afim de pegar o Riquelme. Mas eu iria de Balder, eu acho. Normalmente aqui, cara. Balder, a carta dele é muito boa. Mas vamos de Riquelmezinho. Riquelme mutante. Mais um Aicom no time, né? Já tendo cinco. E contando, espero que mande mais. Hum, aqui foi triste. Beleza, a gente precisa melhorar algumas coisas nesse time, como por exemplo, um SA, um zagueirão e um goleiro. Gente, já deixa o like, é muito importante pro canal. E se inscreva no canal, beleza? Pra gente chegar a três milhões. Falta bastante coisa? Falta. Vai devagarinho, a gente vai chegando lá. Beleza? Tá, o goleiro reserva já deu ruim, né? Agora torcer pra vir um zagueiro bom, pô. A gente precisa de um zagueirinho bom aqui pra tirar o Diego Carlos. Cara, a gente se deu mal na zaga também. Tem o Delete aqui padrão, né? Já é melhor que o Diego Carlos. Enfim, depois eu vejo o que eu faço. Ok, Command. Tem o senhor Goodwin. Temos o Acuinha. Deixa eu ver o Command. Ele faz o SA. Cara, se ele fizesse SA, o Goodwin também não faz. Cara, vou pegar o Command. Numa dessa a gente joga improvisado lá na frente, já que não tá aparecendo aí o jogador que a gente tá precisando. Nossa, que foi terrível, hein? Que foi forte. O time principal, a reserva tá sendo fraquíssima. Boa. Boa demais. Calma lá. Calma lá. Mano, Vini Jr. Poderia jogar de SA, né? Tem o Lewandowski 97, velho. Ultimate Lewandowski. Tô pensando em pegar o Lewandowski e numa dessa a gente bota o Van Basten. Ou a gente improvisa o Vini Jr., né? Cara, difícil, velho. Vou pegar o Lewandowski dessa vez. Vamos que vamos. Opa, mais um Icon. Que isso. Rush apareceu aqui. Tem o Tolisso também, que é brabo. Ele faz ali meio campo esquerdo e ponta esquerda. Mais um mutante legal, mas não estou precisando nesse momento, nessa posição. Não tem nem onde encaixar ele. Então vou pegar o Rush. E aí, cara, agora eu me arrependi de não ter pego o Vini Jr., tá? Porque eu não vou precisar do Lewandowski. Basicamente isso. Deixa eu ver se o Van Basten faz SA. Ele faz SA. É, triste, triste. Mas tudo bem, seguimos. Opa, 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 opa. Gulitão. Que isso. O Jota e o Kimmich. Caramba, velho. O Kimmich faz zaga? Não, né? Faz zaga não. Faz lateral direito e meio campo central. Vou pegar o Gulitão. E agora... Que isso, mano? O time ficou ainda melhor. Rapaz do céu. A gente está com jogadores de overall aqui altíssimo. A zaga que está precisando... Zaga e goleiro, mano. A gente precisava de um goleiro aqui aleatório. Olha o CR7 aqui. Vou trazer ele para o time. A gente precisava de um goleiro aqui aleatório bom e um zagueiro. É, numa dessa eu vou encaixar o Klaus na zaga, tá? Numa dessa o Klaus vai ser zagueiro. Não tem jeito. Estamos com azar aqui, velho. Opa, apareceu um zagueiro mais ou menos. Apareceu um zagueiro mais ou menos que é o Lindelof aqui, velho. Deixa eu botar ele para o time. A gente tira o J.O. Carlos. Boa, não é a melhor zaga possível, mas é uma zaga interessante. O Manézinho Tots, que isso? Eu não testei ele ainda. Manézinho Tots, mais uma cartinha incrível aqui de ataque. Mano, que draft intenso. Insano. Tem esse cara que é bom, mas a gente já está bem de lateral direito, né? A gente tem o Molina. Cara, vamos pegar o Mané. Eu vou te falar que ele vai encaixar muito bem no nosso time, porque a gente estava sem um atacante rápido. O Van Basten não é tão rápido assim. O Eusebio vai jogar de SA, né? O Gulitão também vai jogar de SA. E também dá para usar aqui o Lewandowski, que também não é tão rápido assim. E também temos quem rush, que também não é tão rápido. Então chega um cara muito veloz para ajudar a gente. É, o que a gente se deu mal mesmo foi no gol, rapaziada. No gol a gente se deu muito mal, mas não tem para onde correr. Então a gente vai jogar sim, porque esse draft tem cartinhas muito boas, né? Cartinhas interessantes. Faltou realmente um goleiro diferenciado e um zagueirinho melhor aqui, vai. Mas, cara, estou ansioso para ver o que vai rolar com esse time aqui em campo. Vamos começar assim e depois a gente vai alterar algumas coisas aqui durante a partida. Vamos pegar esse treinador francês. E aí ele que vai controlar essa seleçãozinha aqui, hein? Lewandowski aparece de destaque, apesar de estar no banco. Vamos lá para o jogo. O cara também está com time maço, tá? Quero testar esse figo ainda. Esse é tu, é brabo, já testei. Vamos lá, sem alteração no começo. E o Kermin cruzou. Pelezinho quase fez. Vamos lá, a gente tem o Gulitão que é mestre nisso aqui, ó. Ele chega muito bem, não deu certo agora. Ah, é, foi lá atrás. Não era para ir tão atrás assim a bola. Eusébio. Ah, estamos com azar, hein? Chegamos bem de novo. Boa bola do Pelé. Ai, muita marcação, Molina. Pelé. Toca atrás, Eusébio. Agora foi. Agora foi. 1x0. Eusébio que sempre faz gol em mim, agora está me ajudando. Boa bola do Mataus. Gulitão. Nossa. Dois. Dois. Gulitão brocando. Jogadaço do Van Basten. Pelé. Pelé fez a finta. Ai, depois adiantou demais. É o Lewandowski do cara. Etor. Não deixa o Etor bater. Perigoso. Samuel, o Etor. Tem que ganhar aí, hein? O que é isso? Não. Não. Nossa, que lance tosco, velho. Nossa, meu zagueiro entregou a bola. O time parou de marcar do nada ali. Estava resolvida a jogada. Quase a gente tomou um gol muito bobo. Pô, bola. Riquelme, cruzamento da... Molina. Eusébio. Ai, Matalos quase. Botei Lewandowski, Mané e Gulitão foi pro meio campo e saiu Matalos. Também saiu Van Basten pra gente testar os caras. Olha o Rizzo. Tá jogando muito. Destruindo tudo ali atrás. Boa jogada do time. Pelé de fora da área. Pegou bem. Molina de fora da área. Nossa, nem um rebotezinho. Beleza. Boa bola, Eusébio. Mané de fora da área. Mano, a bola tá indo forte demais hoje. O que tá acontecendo? Hum, bola nas costas. Tá, ele vacilou, né? Podia ter chutado. Boa jogada. Riquelme. Riquelme. Ô, bola. Eusébio tentou, foi desarmado, voltou pra ele. Faz o gol, Eusébio. Faz o gol. Aí entregou pro Eusébio marcar, né? 3 a 0. Bonita a finta do Eusébio. Eusébio. Que isso, mano? Vai, Lewandowski. Faz pra gente aí. Nossa. Lewandowski. De novo. Agora no Molina. Lewandowski. Pega tudo, Ter Steg, mano. De novo, Lewandowski. Que isso, mano? Nossa, amigo. Correu. Essa é a verdade. Lewandowski ficou ali acertando a cabeçada, Ter Steg pegando tudo. E ele se irritou e correu. Olha isso, mano. 15 filmações contra 3. Só pra vocês terem uma ideia, o amasso foi grande. O cara tá com um timaço. Olha só, mano. Que zaga, que ataque, hein? Passou o Eusébio. Passou bem o Eusébio agora, hein? Vai, Eusébio. Vai. Ai, que pena, mano. Que pena. Gol, bola no Pelé. Ah, mano. Por que que não passou no Van Basten? Velho, o Van Basten tava livre pra fazer o gol. Passou. Foi pra trás. Que droga. Ó o Ronaldo. Brinca de botar na frente. Primeira vez que ele chegou com o Ronaldo Fenômeno. Gol. Quem não faz, leva. Perdemos o gol agora lá atrás, mano. De novo o Ronaldo. Boa. Boa. Deixei ele de jogar não, pô. Se deixar o Ronaldo jogar, esquece. Golina. Golitão. Tem gol de novo. Bora, Golitão. Bora, Golitão. Foi deslocado. Eusébio de fora da área. Catou de novo. Pelézinho. Vai voltar pra gente? É deles. Eusébio de novo. Que isso, velho. Pega tudo esse goleiro. Vai, Golitão. Chegou a hora. Chegou a hora, Golitão. Toma. Chegou a hora, Golitão. Cabeçada mortal. Hum. O juiz deu falta, hein. O juiz deu falta. Não achei que foi. O juiz expulsou o Molina, mano. Olha a dor de cabeça. Não foi pra expulsão, cara. Que sacanagem, mano. Passou a mão demais o juizão agora. Molina foi expulso. Agora vai ficar complicado. Boa bola pro Pelé. Pelé. Ai, goleiro bom demais. Tá maluco. Matal se passou da bola. Esqueceu, né? Pelé. Pelé. Nossa. Toma. Que isso. Que isso, gente. O Maniel tá pegando tudo. Pegando até pensamento. Eusébio. Olha o Ronaldo do fenômeno. Vem sozinho. Caramba, mano. Sozinho ele foi levando tudo. Vai, Riquelme. Cruzou. Era o golitão. Quase. Escanteio. Levando ofs que entrou agora. Boa. Ó, o Lorris de fora da área. Quase que o Lorris fez, tá? O Riquelme tá jogando muito, mano. Riquelme tá jogando muito. O juiz achou uma falta de novo pra ele, que foi nada, hein? Juizão tá demais. Boa jogada do Riquelme. Matar o... Golitão. Não deu. Hum... Esse é o problema, né? Um a menos. Mesmo assim, estamos jogando melhor. Só que quando ele vai, ele tem um Ronaldo, 97. E aí, ele faz toda a diferença. Dois a dois, tudo igual de novo. Eusébio. Van Dijk pegou lá dentro essa bola, hein? De novo o Ronaldo, hein? Ah, meu goleiro. Tava do teu lado, cara. Não, gente. Vai dar ruim isso aqui. Vai dar ruim isso aqui. Cara, como é que pode? O Ronaldo tá jogando sozinho pra ele. O Ronaldo do fenômeno tá jogando sozinho pra ele, velho. Tá salvando demais ele. Vamos pro jogo. Ai, Golitão, Golitão, Golitão. Boa. Empatamos, empatamos. Golitão. Cara, finalização na medida. Finalização na medida do Golitão. Vou jogar. Bora, mané. Bora pra virar. Só no tapinha, mano. Olha lá. Olha lá. Tem. Tem que ir. Tem que ir, Lindelof. Tem que chegar. Não ficou pra trás. Ai, mano. Nossa senhora. Não é possível que esse goleiro não vai pegar uma. Uma, mano. Eu sei que ele não é muito bom, mas pelo amor, né, cara? Ninguém conseguiu pegar o Best, velho. Inacreditável. Mané. Tá acabando. Tá acabando. 43, segundo tempo. Mané. Nossa. Vai, Mané. Entrou pra fazer a diferença. Rapaz do céu. Olha o Loris, ó. Deixou não. Olha o Lewandowski aqui. Olha o Lewandowski, ó. Então vai. Pronto. Matou. Matou. Pra matar tudo. Pra acabar com o sonho do nosso adversário. Toma. Rapaz, com um a menos, hein, gente. Com um a menos. O bagulho foi tenso demais. Tá doido. E esse cara aí encheu no saco, hein. Ronaldo Fenômeno. Olha só. Mesmo com um a menos, a gente meteu 20 finalizações contra 6 mais posses de bola. Não teve jeito pra tropa do mais novo aí. E é isso. Eu vou terminar por aqui. Esse jogo foi super estressante. Então já vou acabar por aqui mesmo, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. E o Loris ali de meio campo central marcando. Olha. Ele tomou conta da parte defensiva. Ajudou muito. Espero que vocês tenham curtido aí. Tamo junto e até mais.